Meu nome é Márcia Regina, moro em Vazegrande, Mato Grosso. Desde 2016 que eu queria fazer esse curso Olhos de Águia, mas aí eu não pude, em 2017, graças a Deus, eu consegui em março. E assim, a minha melhoria foi muito grande, porque eu sentia muitas dores no olho, olho seco, e aí eu comecei a fazer as complexas de água fria à noite, e já foi melhorando, hoje eu não preciso mais estar usando colírios, a minha vista está tranquila, está super umidificada, eu usava este colírio aqui. Hoje eu não preciso mais desse colírio, graças aos Olhos de Águia. A minha visão, para longe, tem melhorado muito. Tanto é que quando eu ia para a igreja, eu queria muito ver o rosto do padre sem o uso do óculos. E assim, já consigo ver, não é tão nítida como eu queria, mas já estou num caminho bom. Graças a Deus, os Olhos de Águia têm resgatado a minha saúde, o meu olho. E assim, minha visão melhorou muito, muito. Meus olhos estão muito mais abertos. Muito obrigada, gratidão, Tatiana. Eu recomendo muito esse programa, porque é muito bom. Os olhos realmente começam a ficar muito bons. Você começa a ter uma nova visão, uma nova forma. Olá.